Hoje é noite e as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E ouve em primeira mão Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto sorrir Quai, seu app de vídeos curtos